Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora a previsão do horóscopo para o seu signo hoje. A mensagem do dia é a seguinte, meu ser de luz. O primeiro plano para 2021 tem que ser não falar para ninguém quais são os seus planos para o ano novo. Por isso, você que me ouve agora, silêncio até que tudo dê certo. Meu ser de luz, quero mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu, Tocou das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta, link na descrição desse vídeo. Um abraço para a Ângela Rosa, Edilaine Fátima, meu ser de luz abençoado, Marinês, Eu Amo Karaokê, queria mandar um abraço também para Ivete Pimenta, Camila Moraes. Um abraço para todos vocês, para o nosso grupo de WhatsApp, o link também está aqui na descrição. Meu ser de luz, quer que eu fale o seu nome? Deixe o seu signo aqui nos comentários, amanhã eu falo o seu nome, tá bom meu ser de luz? Vou orar por todo mundo. Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra. Hoje a Lua e Marte promovem uma pequena aglomeração em Ares. Essa configuração planetária irá fornecer muita energia, que se bem direcionada, será útil para fazer progresso, especialmente no ambiente profissional. Por outro lado, você terá muita vontade de se dedicar a algum novo projeto e poderá sair em busca de algo que ajude a incrementar suas atividades. Hoje também a Lua forma conjunção exata com o asteroide Quirão, o grande curador, e produz uma energia que pode ser muito útil para ajudar você a resolver um assunto que lhe causa mal-estar há algum tempo. Atenção agora, esse mal-estar pode não ser somente físico, mas também especialmente emocional. Assuntos íntimos não resolvidos costumam ficar mais ladentes com essa configuração astrológica. Libriano, solteiro ou solteira, afinidade amorosa com Ares, Virgem, Leão e Touro. Meu ser de luz, quero te fazer uma pergunta, sua vida anda travada? Os seus projetos não andam? Quem você ama só foge de você? Todo emprego que você arruma, você não consegue sucesso? As pessoas falam mal de você pelas costas? E o pior, talvez, você nunca consegue ter um dia próspero? Se conhecendo melhor, isso pode mudar. Como? Faça o seu mapa astral, meu ser de luz. É um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Isso mesmo que você ouviu. O seu mapa astral é o único e individual. Apenas R$ 24,90, destrave a sua vida. Apenas R$ 24,90, o meu WhatsApp está na tela, boleto ou cartão, vem comigo, mapa astral. Conheça-se melhor, destrave a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama vai te amar em dobro, meu ser de luz. Isso mesmo que você ouviu. Meu ser de luz, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Meu ser de luz, para você, fale para você mesmo, todos os dias. Eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Deus na minha vida. Que seu dia seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Meu ser de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Seja sempre grato por tudo. Quer se conhecer melhor? Faça o seu mapa astral, destrave a sua vida, se conheça, porque muitas vezes você pisa na bola sem querer. Se conhecendo melhor, você pode tratar os outros melhores. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto